Agil e Florista Agil e Florista Agil e Florista Agil e Florista A coisa mais linda A chulinha florista, poeta e padrista, a tradição Conhece toda a espuma, figura da broma da nossa canção Figura bizarra, que alça uma guitarra, o padre viveu É dia flores, mas o seu amor já vai se escender A chulinha florista, poeta e padrista, a história O tempo mais louco da nossa glória A chulinha florista, poeta e coa A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma A chulinha florista, poeta e padrista, a nossa espuma O marcou na nossa memória O juleiro florista que voltou ao setor Nas noites bairristas, doemias badistas Na nossa Lisboa Nas noites bairristas, doemias badistas Na nossa Lisboa Nas noites bairristas, doemias badistas Da nossa Lisboa Obrigado! Vá vale, vá vale, grande surpresa!